Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar Com o nosso programa, o programa Ouvindo Você Esse programa nós o levamos ao ar às sextas-feiras, à uma da tarde, de uma a uma e cinquenta e cinco E ele tem reprises aos sábados, às vinte e duas horas, dez da noite E aos domingos, às três da tarde E também pelas madrugadas, de terça e sexta-feira, à uma hora da manhã O programa é interativo e contamos com a sua participação Aliás, não contamos, nós precisamos da sua participação Sem a sua participação, não haverá programa naturalmente E você pode participar conosco por diversas maneiras Dentre elas, o telefone fixo 3386-1400 3386-1400 Você pode também participar pelo WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 E também você pode participar pelo Facebook oficial da rádio Basta você acessar o site da rádio e clicar lá no ícone do Facebook E ele vai te direcionar para o nosso programa E lembramos também que os programas ao vivo, que são transmitidos pelo Facebook Eles depois são encaminhados, são arquivados lá na nossa página no YouTube A rádio tem uma página no YouTube E você pode rever todos os nossos programas Que são levados ao ar ao vivo pelo Facebook Então, qualquer um deles está lá arquivado E é bom que você visite É bom que você conheça a nossa página Porque quanto mais visitas tivermos, melhor Quem sabe um dia conseguiremos até um apoio do YouTube Uma graninha lá do YouTube Em função do número de visitantes Então, se muita gente visitar Nós conseguiremos algum anúncio O YouTube nos dá algum retorno Em função da participação Ligue, participe com a gente Lembramos sempre que o nosso programa tem por objetivo Ajudar aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional Quanto na área espiritual Portanto, se você tiver uma dessas situações Pode ligar para a gente Lembramos ainda que não fazemos terapia, claro Não fazemos diagnóstico, prognóstico Via rádio Nós vamos dividir com você Como diz o nome do programa Nós vamos ouvir você E dividir com você a sua dificuldade A nossa convidada Para quem está no YouTube No Facebook Já viu É a Júlia Tourinho Que vem conversar um pouco conosco Sobre perdas Como é que funciona isso Como é que é isso O que é perda Como lidar com isso Enfim Imagino que ela vai responder todas essas questões Se não responder de pergunta E na sua questão Claro, não precisa ficar ligada ao tema Mas se quiser também fazer questão sobre o tema Fique à vontade Júlia, muito obrigado mais uma vez Pela sua participação Pela sua presença Muito bom ter você aqui E o que você trouxe para a gente aí de perdas Olá, meus queridos Sempre é muito, muito bom Estar aqui com vocês Estamos aqui no meio do feriado Trabalhando Se você quer gostar de estar aqui Para mim é muito bom E eu acho que esse tema É muito pertinente Ao dia de ontem Muitas pessoas Principalmente que tem Tem pessoas que tem o hábito De visitar os cemitérios Tem pessoas que Júlia, você disse o dia de ontem Nosso programa às vezes é reprisado depois O dia de ontem 2 de novembro O dia de finados Exatamente Por isso esse tema Da perda Que nós estamos abordando Exatamente Uma boa lembrança Quem está ouvindo ao vivo Entendeu Mas quem não Pode ser que não tenha entendido Que ontem foi o dia de finados Então Muitas pessoas Têm esse hábito De ir ao cemitério De celebrar O dia dos mortos Que eu acho que é uma celebração Que faz parte Que é muito importante Sim, claro Eu sempre me recordo Os islâmicos Eu não sei te dizer bem Se são os islâmicos ou não Mas as pessoas Aquelas mulheres de burca Eu já vi essa imagem Aquelas mulheres de burca Chorando sobre os mortos O corpo dos mortos Exatamente Então existe uma tradição Que é muito diferente Da nossa cultura Que é assim Quando alguém morre Tem aquelas lamentações As mulheres gritam E choram E jogam aquele sentimento ali E se permitem chorar E depois de um tempo Aquele corpo é enterrado E ele se vai E muitas vezes Eu estou dando esse exemplo Para dizer que muitas vezes A gente não se permite Esse choro A gente não se permite Esse momento de tristeza E a gente fica guardando Dentro de nós Essa emoção Ficamos apegados Eu acho que a grande temática Quando se fala de perda É falar de apego É de desapego Então Existe uma Uma grande Uma grande importância De estarmos Falando desse tema E eu acredito Que o dia 2 De novembro O dia dos mortos O dia de finados Até mesmo Essa data Que celebrada Que não é Tão celebrada No Brasil Que hoje em dia é mais Que é o Halloween Que também é Essa celebração Dessa passagem Ela é muito importante Porque a gente precisa Que as coisas Se encerrem A gente precisa Da morte Fico imaginando Como é que seria Uma vida Sem finitude Muitas vezes Eu sei que nós Desejamos isso Nós temos dificuldade De lidar com os Encerramentos Mas a partir Do momento Que eu Júlia Entendi Que para Que algo Novo Aconteça Outras Coisas Precisam Se encerrar Imagina Se Nós Ficássemos Sempre na Barriga Da nossa Mãe Imagina Que se nós Tivéssemos Até hoje Cinco anos De idade Imagina Que se nós Não tivéssemos Trocado Os nossos Dentes De leite Pelos nossos Dentes Atuais Imagina Todas as Transformações Que são Orgânicas De alguma Forma Impostas Por nós Se elas Não Acontecessem Então Muitas Vezes Eu Compreendo Que o Sofrimento De uma Forma Que nos Faz mal Ele Vem Da dificuldade De entender Que a Morte É uma Etapa Da vida Que Onde Existe Vida Existe Morte E onde Existe Morte Já Existiu Vida Então O desejo De falar Sobre Esse Tema É dizer O quanto Ele é Tão Importante O quanto A morte É tão Importante Para que Exista A vida A natureza Ela está aí O tempo Todo Nos mostrando Isso Já tem Aquela frase Daquele Famoso Pensador Nada Se cria Tudo Se transforma É porque Exatamente Isso Na natureza Para que Algo Novo Chegue Algo Tem que Se findar Assim como As estações Tem outro Ditado Que diz Não existe Uma noite Tão escura Que não Seja Que não Tenha um Dia Então A vida Ela vai Nos convidando Aos ciclos E quando Algo Ou alguém Se a gente Está celebrando Os mortos Provavelmente É uma Ou mais Pessoas Já não Está mais Presente Aquela Aquela Ausência É sentida Aquela pessoa Faz falta E a nossa Grande Transformação É como Perceber A vida Que existe Na morte Que quer dizer Só existe Morte A gente Só sente Falta De alguém Porque existiu Vida Porque existiu Provavelmente Afeto Porque existiu Coisas boas Naquela Relação Então Quantas Vezes Ficamos Muito Apegados Ao que Perdemos Ao que Não existe Mais A pessoa Que se foi Ao convívio Que é Que muitas Vezes Faz muita Falta Porque era Alguém Que de Alguma Forma Nos Preenchia Nos Fazia Bem Mas Se aquele Ciclo Se encerrou Quando uma Morte Vem Ela Geralmente Nunca é Porque a Gente Quer Na hora Que a Gente Quer Então Assim A gente Nunca ia Querer Né Normalmente Exatamente Por essa Dificuldade De lidar Com Encerramento De ciclo O Como É Poder Olhar Para Essa Morte Dizer Agradecer Agradecer Por quê? Porque se existiu Morte Existe Vida E se você Sente Falta É porque Foi bom Então Olhar Com gratidão Por todas As coisas Boas A gente Muitas Vezes Evita De pensar Nas coisas Boas Porque sente A dor Da perda E fica Muito fixado Que não tem Mais Não tem Mais Não tem Mais E A minha O meu Grande convite É Se existe Morte Existe Vida Então Que vida É essa Que é possível De se celebrar Para que Senão a gente Fica evitando De pensar Nas coisas Boas Que aquela Pessoa Que pensou Na nossa História Deixou Para nós A gente Tenta esquecer É como se fosse Assim Se não está Mais Nunca Existiu Não Fez Parte Da história Poder Celebrar A morte Com essa Alegria De que Bom Que essa História Existiu Que pode Ser a Morte De uma Pessoa Pode ser O encerramento De um Ciclo Pode ser O filho Que foi Morar Fora Pode ser Todos os Encerramentos E as Perdas Elas Contam De um Convite Da vida Para algo Novo Para uma Celebração De algo Que não Existe Mais Mas que Existe Dentro Da nossa História Então esse É um Aprendizado Muito Profundo E muito Importante Para essa Data E para Essa possibilidade De ressignificar A morte Isso não quer dizer Que não Choremos A perda Que não Devamos Sentir A perda Naturalmente Vamos sentir Vamos chorar Vamos sentir Dor É um processo Natural E é até Saudável Que Vivenciamos Ou Vivenciemos Esse Luto Se ele Aparecer Nós Precisamos Vivenciá-lo E Quando nós Falamos Em perda Aqui Estamos Como Mencionamos Ontem De Definado Nós estamos Falando em Perda Em termos Físicos De desencarne De morte Mas Qualquer Perda Que tenhamos Ou que Venhamos A ter Ela vai Nos causar Algum Tipo De Dificuldade Algum Tipo De Luto E é claro Que precisamos A partir Daí Trabalhar Isso Para Que isso Não Se cronifique E não Se torne Uma doença Algumas pessoas Júlia Têm Perguntado Se há Um tempo Determinado Para Vivenciarmos Esse luto Alguém morreu Tem uma semana Tem uma semana De luto Tem um mês Dois Mês Um ano Como é Que funciona Isso Na cabeça Das pessoas Digamos Assim Eu Eu costumo Dizer Que O primeiro Ano É o ano Mais importante Que é o primeiro Tudo É a primeira Vez Que você vai viver Quando a gente Está falando De uma perda Mas eu acho Que eu incluo Isso também Por exemplo Nos relacionamentos Que se findam É o primeiro ano Que você vai viver Determinada data Que é importante Para você Sem aquela pessoa Seu aniversário Natal A Páscoa Que são essas datas Dia das Mães São as datas Que a gente comemora Mas pode ser Outras datas especiais Para você Você tem um dia Lá que é muito especial Que você vive Alguma coisa Então O tempo de luto Pode ser até Três anos Vamos dizer assim Saudável Para outras pessoas Mais Mas Para algumas pessoas Menos Para outras pessoas Menos Mas eu digo Que há Um momento Crítico Não no sentido De perigoso Mas no momento Assim Que mais você Vai ter lembranças É o primeiro ano É o primeiro ano Onde você vai reviver Todas aquelas datas Que você viveu Com aquela pessoa Junto de você Sem aquela pessoa Mas isso não significa Que passou um ano Você precisa estar bem Super resolvido Não pode sentir falta Não Como o Valdini Muito bem disse Celebrar a vida Que existe na morte Não significa Não chorar Não significa Não sentir saudade É pelo contrário Se permitir Inclusive O choro Que é muito diferente De ficar buscando Sofrimento Do desespero Por exemplo Exatamente Ai aquela pessoa E dizer Nossa Como eu estou sentindo Saudade Chorar Cair a lágrima Dizer Falar para si mesmo Nossa Tomara que Esse meu ente querido Esteja bem Orar É algo que Não nos Que a gente sente Que a gente sente falta Mas que não Nos transborda De uma forma Que nos deixe mal Se a gente pode Até sentir um pouco De alegria O meu convite Eu acho que é esse Sentir a alegria Que existe na dor No sentido Não é ficar buscando Sofrer É que assim Se existe morte Que se você sente falta É porque teve muitas Coisas boas Porque o que eu percebo Nos processos de enlutamento Que eu acompanho No consultório É que as pessoas evitam De pensar as coisas boas Porque traz dor E ai Não tem como Você não tem como Excluir uma pessoa Imagina que a pessoa Participou da sua vida Por anos Você vai ser invadido Por memórias Em algum momento Querendo ou não Querendo ou não E se você acha Que estar bem Significa que você não pode Lembrar Ai você criou Um problemão Para você Porque na verdade É praticamente impossível Vai ter uma hora Ou outra Que você vai ser invadido Por uma música Que vai te fazer lembrar Uma cena Um lugar Uma pessoa Que você vai esbarrar na rua Um cheiro Algo vai te invadir E trazer essa lembrança Então Eu realmente não acredito Que a cura Se a gente pode dizer Para um processo de luto Seja você excluir Tudo da sua vida Seja você poder Quando sentir saudade Olhar para as coisas boas Que você teve Nem que seja assim Vamos pensar Teve um relacionamento Muito difícil Que te deixou muito mal Algo você aprendeu Com aquilo Né Então assim O que que tem de bom Naquele processo De luto Alguma coisa boa Sempre Sempre tem vida Na morte Então Nem que seja Vida depois da morte Que para nós É tranquilo E como é poder Olhar com mais afeto Para si mesmo Para esse processo Sem fugir Porque Eu percebo que também Muitas vezes As pessoas Vão para processos Compulsivos De tentar De alguma forma Combater a dor Ou substituir Aquela pessoa Por uma compulsão Ou por outra pessoa Ou por uma compulsão Ou por algum tipo De droga Que seja Medicação Que seja Álcool Que seja Drogas ilícitas Algo para esquecer Essa dor E o que eu estou Querendo dizer É que a gente não Precisa esquecer a dor A gente precisa Transmutar a dor Que é diferente Você não tem como Sacar tudo aquilo Que você viveu E esconder E fingir que não existe Você tem como Igual quando a gente Vai cozinhar Pega um alimento Que está cru Coloca lá no fogo E aí o fogo Vai transformar Aquilo no cozido Mais digerível Você vai digerir melhor O seu sistema Vai absorver aquilo melhor As emoções do luto São essas também Como colocar isso Na panela da vida E ir lá mexendo Para que aquele sentimento Se torne mais digerível Que a gente possa Conviver com aquela dor De uma forma menos Se você se priva Desse processo Todas as vezes Que você Abrir a geladeira Vai estar lá Olhando para você Vai estar lá Te convidando A essa transformação É isso Lembrando que Não há um prazo Determinado para luto Como algumas pessoas Perguntam Lembrando que É natural Sentir dor Que é natural Chorar Que é natural Sofrer Enfim Isso faz parte Do nosso processo Nós somos espíritos Ainda não tão evoluídos Assim A ponto de entendermos Isso plenamente Mas Precisamos Vivenciar Esse luto Com o máximo De equilíbrio Que pudermos Enquanto pudermos Estar equilibrado Racionalizando Raciocinando Lembrando que Nós estamos em uma matéria E que toda matéria É finita Então toda matéria Vai se decompor E o nosso estado Estado aqui O nosso estágio Aqui Também termina Então chega uma hora Que acaba o nosso tempo E nós temos que voltar Então não tem jeito É Eu Ouvindo você falar Fiquei pensando De alguns processos Que eu já acompanhei E eu acho que É muito importante Essa permissão Às vezes A gente sente uma dor E não tem tanto controle Sobre o quanto Ela nos desestrutura E aí Eu convido Quem está ouvindo E principalmente Quem Acredita em outras vidas E que teme Sentir tristeza E desestruturar Aquela alma Que Faça o possível Para você mesmo Nesse momento Que diga Para você mesmo Assim Nossa Essa dor ainda está doendo Muito Mas ela vai melhorar Porque O que eu acompanho É as pessoas Não se permitindo Sentir dor E aí Aquilo aumenta Você está sentindo dor E você está sentindo Se cobrando E aí você fica Mais doído ainda Então assim Pense assim O que é possível Para mim hoje Hoje para mim Essa dor ainda está Me dilacerando Então Eu sei que Eu não gostaria De sentir isso Eu queria estar bem Eu não queria O que que seja Que passe na cabeça Deixa isso passar por você Nesse momento É o que você está Podendo viver Não significa Que você vai precisar Viver isso Todos os dias E se está demais Pede ajuda É Essa é a grande sacada Me permitam aqui a gíria É a grande sacada Se você precisa Busque ajuda Se está difícil Para você fazer sozinho Busque ajuda Bem O tema é Bastante Extenso Sem dúvida Ficaríamos aqui Conversando a tarde inteira Sobre isso Mas Não temos como Fazer isso Eu vou Normalmente Eu começo Pelas perguntas Da semana passada Mas hoje tem uma pergunta Aqui do Facebook Da Cláudia Raian Ela fala Sobre o tema Ela disse Eu tenho muita dificuldade Em aceitar As perdas Tanto na morte Como nas amizades Me dê um esclarecimento Por favor Como é que a Cláudia faz Para aceitar Cláudia Primeiro eu queria dizer Que você E a torcida Torcida do Brasil É Torcida Mundial É É muito difícil Realmente A gente lidar com perda Se não fosse A gente não estava aqui Falando desse tema Perdas Exatamente por isso A gente tem essa sensação De que É uma Eu diria que Dificuldade de aceitar As perdas Tem uma Tem a ver com Uma dificuldade de uma não aceitação Das coisas como elas são Ou da vida Como ela se coloca Para a gente Então É Muitas vezes É O que eu O que eu acho Que você está dizendo é Eu não consigo Aceitar Essa imposição Que a vida está colocando Para mim Eu não consigo aceitar Que essa amizade Tenha ido embora É Eu não consigo aceitar Que as coisas sejam assim Desse jeito Que me dói tanto Então Eu Faço a desconfiança Que A sua dor Tem a ver Com essa dificuldade De Receber a vida E botar na panela Para cozinhar Sabe E transmutar Dentro do que é possível E E é muito comum É muito pertinente Porque a gente faz Uma ideação De como a gente gostaria Que a vida fosse A gente deseja Que as coisas Sejam boas E as vezes Quando isso não acontece Da forma como A gente planeja A gente vai Ficando muito Constrangido Muito Muito endurecido E vai Eu acredito Que uma das grandes Dificuldades Que a gente tem É a gente achar Que o nosso passado Previne O nosso futuro A gente fica As vezes Apegado A determinadas Situações Como se isso Fosse nos proteger Então Eu desejo Que eu tenha Ajudado você Cláudia Você pode até Dizer No facebook Se essa fala Te ajudou Em alguma coisa Mas presta atenção Com a sua possibilidade De se tornar Mais receptiva Ao que a vida Lhe traz Talvez isso Possa ser Um bom Fio condutor Cláudia Lembrando aqui Uma fala de Kardec Quando ele Faz uma Metáfora Faz uma comparação Entre Dois prisioneiros Os dois são amigos Estão presos E um Termina a pena Acabou a pena dele Ele foi Ele foi punido Por 10 anos E os outros 20 Então Esse prisioneiro Que acabou A pena dele Não é justo Que ele saia Da cadeia E vai embora Essa é uma colocação Que Kardec faz Não é justo Que o outro Vai embora Já que ele Cumpriu a pena dele Já que ele Acabou a pena dele Então é natural Que esse processo Se dê Então é só Ter paciência É só ter calma Que as coisas Vão se resolver E Enoque Enoque de Campo Grande Após o intervalo Eu respondo A você aqui Tá bom Estamos fechando O primeiro bloco Um abraço Até já Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Um autor e ator Que ressignifica a história Da humanidade Zero 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 Sete nove um Dois nove cinco três E nove sete nove cinco quatro Dezesseis doze Uma realização Omen União Municipal Espírita Denilópolis Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234 1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail Ponto com Valorize sua casa E seu escritório Persianas Piauí Confeccionadas em PVC Alumínio Madeira e tecidos Com ou sem blackout Dividem seu ambiente Com elegância Persianas Piauí Também tem cortinas Rolo em voal Romana e japonesa Se o projeto Pede divisórias Portas Pisos Box E forração Contrate também Persianas Piauí Atendimento VIP Consultores especializados Instalação grátis E facilidade no pagamento Persianas Piauí Há 37 anos No mercado de decoração Em interiores Peça agora seu orçamento Persianas Piauí Ponto com Ponto BR Ou ligue 2593 3534 2593 3534 Persianas Piauí A arte de bem servir Reserve Na sua agenda O dia 3 de dezembro Vem aí o 15º Feirão Funtarso Rádio Rio de Janeiro Pela primeira vez Em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações Artísticas Os cantores A Natasha A Natasha Mequena Carlinhos Conceição Robson Ribeiro Entre outros Os autores Nádia do Couto Vale Eu sou Nádia do Couto Vale Até lá Jalma Santos É uma acolhida tão calorosa Marcos De Mário Eu sou Marcos De Mário E estarei no feirão Da Funtasso Rádio Rio de Janeiro Até lá Teremos várias barracas Com CDs Lanches Artesanatos Almoço E várias delícias Gastronômicas Se a sua casa espírita Deseja colocar barracas Os telefones são 26013296 Ou 26207566 E-mail Sejaeditor Arroba Gmail Ponto com Três horas e vinte e oito minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você Hoje a nossa convidada A psicóloga Júlia Tourinho Que começou conversando Conosco Sobre perdas E pelo que vejo Ainda vamos continuar Falando Sobre esse tema Por algumas questões Que estão chegando Quero agradecer aqui Ao Márcio Tavares O pessoal do Facebook O Márcio Tavares A Eluísa Helena A Cláudia Rayan Que fez a pergunta Já respondemos Ao seu Raimundo Luiz Costa Raimundo, nós hoje Boa tarde Tereza Boa tarde Tereza Obrigado Maria Helena Tavares Também Tereza Vieira Obrigado Depois a gente vai Falando outros nomes Aqui ao longo do programa Lembrando que depois Eu respondo a cada um de vocês Pelo Facebook Convide vocês Seus amigos Compartilhem Vamos divulgar mais Esse programa Para divulgar Esse serviço De utilidade pública Essa prestação de serviço Que a gente faz aqui Para muita gente A gente faz para milhares De pessoas Então vamos espalhar isso Quanto mais pessoas Nós atingirmos Melhor Vamos convidar as pessoas A ter uma melhor Qualidade de vida Seu Enoque Lá de Campo Grande Diz que ia responder A sua questão Depois do intervalo Então vamos passar aqui Para a Júlia Ele diz aqui Perdi a minha mãe No dia do finado No dia de finados De 1990 Mas até hoje Fico muito triste Nesse dia Ela desencarnou No dia 2 E foi seu podado No dia 3 Esses dois dias Para mim São muito ruins Estou errado Em me sentir assim Está errado Seu Enoque Júlia Enoque Eu gostaria de dizer Que não tem nada de errado Com os nossos sentimentos A nossa grande pergunta Sempre é O quanto esses sentimentos Eles nos transtornam Ou eles nos ajudam Mas eu acho que tem Uma questão muito importante Que você está trazendo Como questão ao dia É um dia É um dia que a gente Sempre pensa nisso Tanto que nós estamos aqui Falando sobre isso É uma data Em que naturalmente Todos nós lembramos Das nossas perdas Sejam elas Perdas De pessoas De seres Que desencarnaram Seja de processos É um momento planetário Energético Em que nós estamos Pensando sobre isso Então é razoavelmente Esperado Que você sinta Esse processo De entristecimento Nesse dia E não tem nada De errado Em você Como a gente estava Falando no início De lembrar Das pessoas Que nos são queridas Que passaram Pela nossa vida E que a gente Sente falta E que a gente Lembra dos momentos Lembra das risadas Lembra das coisas boas Sente um pesar De dizer Poxa Como seria bom Como seria bom Naquele momento Eu não sei com que idade A sua mãe desencarnou Mas eu imagino Que em 1990 Hoje nós estamos Em 17 Tem aí 37 anos A não ser que ela tenha Desencarnado muito Muito jovem Imagina ela viva hoje Com o corpo físico 17 anos 90 90 Mais 10 2000 Mais 10 Não, não estou em 2007 Tem razão É, tem razão Isso 27 anos Tem razão É E aí O quanto Provavelmente O corpo físico dela Já não estaria Te trazendo Aquelas emoções Que você viveu lá A gente tem Muita dificuldade De lidar com a perda E não é à toa Que temos um dia Para celebrar Nós temos um dia Que se chama Dia dos mortos Que é exatamente Para celebrar A morte Então É muito É muito Pertinente Que você esteja Sentindo entristecimento Nesse dia Porque é um dia Em que se celebra Os mortos E que foi um dia Em que a sua mãe Se foi daqui E você sente falta dela Eu entendo que você gostaria Da presença dela Então não tem nada de errado Está tudo dentro do contexto O que nós estamos conversando Hoje aqui É como Como transformar Esse sentimento Que faz parte da vida Em algo mais harmônico Que seja Vou sentir saudade Vou sentir tristeza E está tudo bem E essa onda vai vir Vai passar por nós Igual a onda do mar E vai embora Quantas vezes A gente não querendo Sentir tristeza A gente transforma Essa onda De uma marola Em uma grande tsunami Porque não nos permitimos Sentir tristeza Porque não queremos Vivenciar as perdas Porque não queremos Olhar para a morte A morte tem um aspecto Muito assustador De aniquilamento De destruição Então É isso que nós tememos E é isso que Nos é lembrado Pela vida A todo momento E nos é lembrado No dia dos mortos Que é o dia de ontem E é muito natural Que você sinta A tristeza E que se você sente A tristeza Ela vem como uma onda E ela se vai E está tudo bem Isso É só não se agarrar A tristeza Enoque Enquanto a Júlia Estava falando Eu me lembrei Aqui de uma fala Pelo menos atribuída Ao Chico Xavier Não sei se foi ele Que disse Mas atribuída a ele De que nós não podemos Impedir os pássaros De sobrevoar Sobre nossa cabeça Mas devemos Impedi-los De fazer ninho Na nossa cabeça Então Que o pensamento Venha É natural É normal É comum E não tem nada De errado nisso Se sentir saudade O que não pode É que isso sirva De motivo Para adoecimento Estou me sentindo Triste Depressivo Etc Porque lembrei De minha mãe Aí Nem a sua mãe Vai ficar feliz Para quem acredita Na pós-morte Nem a sua mãe Vai ficar feliz Sabendo que você Está aqui Se lamentando Triste Mas sentir saudade Com toda certeza Ela vai gostar E vai entender isso Bem Enoque Um abraço Para você E obrigado Por ter ligado Eu fiquei pensando Aqui que muitas vezes Os nossos Que eu fiquei Ouvindo e tentando Fazer esse processo Comigo Quantas vezes A gente sente a dor Porque a gente sente Arrependimento De algo Alguém que foi Que a gente gostaria De ter demonstrado mais Que a gente gostaria De ter feito isso Isso e mais Então talvez Esse processo E esse entristecimento Tenha muito mais a ver Interiormente Com o nosso perdão interno Com as coisas Que a gente precisa Aprender a lidar Do que com aquele Que se foi Então o quanto é importante Que a gente se Olhe para nós E às vezes Talvez possa ser Um arrependimento mesmo E está tudo bem E os nossos Os nossos equívocos Eles servem Para os nossos aprendizados O que eu estou Querendo dizer com isso É que todo esse processo De morte De dor De eu gostaria De ter feito diferente Ele é pertinente A vida Ele precisa ser olhado Ele não precisa nem Ser rejeitado Como muitas vezes A gente faz E nem ser cultivado Como um ninho De passarinho Que a gente faz na cabeça É um processo Que faz parte Como é que a gente Sabe que alguma coisa Está quente Se a gente não sente frio Como é que a gente Sabe o que é a luz do sol Se a gente não sabe O que é a noite Se só fizesse sol A gente ia morrer Todo mundo esturricado Então a gente precisa De um contraponto Mas a gente não precisa Se entregar Ao sofrimento Entender que ele faz parte Da vida Perfeito Agora vamos responder aqui Questões que ficaram Da semana passada E ficaram poucas questões Ficaram só basicamente Duas questões Da semana passada Uma é do Diógenes Lá de Cordovil Gostaria de saber Se o homossexual E o heterossexual Eles são dessas formas Por opção Ou é dívida De vidas passadas Pergunta do Diógenes Que pergunta de universitária Passar para os universitários Eu te diria assim Que a gente precisaria De um programa inteiro Para tentar Abrir o leque De possibilidades Só para abordar isso Exatamente Esse é um tema Muito discutido Diógenes E assim É dentro de algumas Percepções Até uma coisa Tabu Porque é muito delicado A gente aqui Não quer defender Lado de ninguém A gente não quer Nem acusar Lado de ninguém É A gente tem Nós humanos Eu não estou falando Nem nós espíritas Nós seres humanos Temos a tendência A ser partidários Então Isso é até uma Pesquisa Que vem se fazendo Dentro do meio Da psicologia social A gente estuda O comportamento humano A gente já vem descobrindo Que nós seres humanos Somos empáticos Por natureza O bebezinho Ele é empático Ele sorri Ele vai com todo mundo E a partir do momento Em que a gente setoriza O que é bom E o que é mal Quem é do meu lado Quem não é do meu lado É que as coisas Começam a se embolar E o meu receio Quando a gente Começa a dizer Muito Setorizar A gente A gente fica partidário De forma alguma É o meu desejo E imagino que seja O desejo da rádio Né Então assim O que eu te diria é Todos nós Temos as nossas Dívidas As nossas Coisas a pagar As nossas missões As coisas a realizar E isso inclusive Permeia o âmbito Da sexualidade Então assim Isso está envolvido Com as vivências Que nós temos Com como a gente Interpreta o amor Como é que a gente Entende o que é prazer Isso é um processo Tão complexo Que seria muito Reducionista A gente dizer Que isso é uma Uma prova Ou algo que a pessoa Precisa passar Eu não entendo Que seja por aí Não sei se você Se você compartilha Valdini Eu acredito Que a vivência Da sexualidade É algo tão amplo Que é muito mais Do nível pessoal Aí a gente teria que Pra responder essa pergunta Pegar uma história De uma pessoa Aí essa pessoa Ir ao consultório A gente conversar Várias vezes Com essa pessoa Entender os processos Pra começar a fazer Alguma hipótese Do que isso pode significar Pra aquela pessoa Então assim Eu imagino Que a gente dizer Como você pergunta aqui Se isso é dívida Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que talvez Tem uma Múltipla gama De resposta Que a gente tem que olhar Pra aquele indivíduo Mas eu acho Que a gente dizer Que sempre é isso A gente vai estar Errando muito Em categorizar As pessoas dessa forma Eu sempre digo Que em emocional Não tem sempre É possível Exatamente É possível Que aconteça isso É possível Que aconteça aquilo Mas não é uma equação Matemática Onde 2 e 2 São sempre Igual a 4 Exatamente 2 mais 2 Igual a 4 No emocional Não tem isso No emocional Pode gerar isso Pode gerar aquilo Depende Da forma Como que a pessoa Reage Da evolução Da pessoa Aqui falando Dentro da área espírita Também Da evolução Do espírito Depende Depende De uma série De coisas Agora uma coisa Que eu posso Comprovar Dias Pela minha experiência De consultório Nunca atendi Um homossexual Que tivesse feito A opção Por ser homossexual E não Tiveram lá 5 ou 6 anos Para pessoas Do mesmo sexo Elas não foram Olaria Ela diz aqui Estou acima do peso Já fiquei triste Já quase entrei Numa depressão Mas estou lutando Para sair dessa Às vezes A terapia Não adianta muito Será que não adianta A terapia Não adianta muito Márcia Então Que pergunta Boa Dentro do que Eu adoro falar Sobre como A alimentação Influencia Ou pelo que Que a gente Se alimenta Eu te diria Assim Eu faço A fantasia Que você Está reduzindo Muito A alimentação Eu acabei De assistir Um documentário Sobre A influência Da cozinha De cozinhar Para a nossa Evolução genética A gente Hoje em dia Está muito Refém Da indústria Alimentícia A gente esqueceu Completamente Qual é a função Da alimentação A gente já não se alimenta Mais para se nutrir A gente se alimenta Por muitas outras coisas A gente tem uma Viciação química Cerebral Em açúcar Em sal Em gordura A gente já está Tão influenciado Desde o nosso Nascimento Com alimentos Que são feitos Para gerar Prazer instantâneo Que a nossa Alimentação Já está toda Confundida Márcia Então eu te diria Assim Que o buraco É muito mais Embaixo Como diz A minha mãe É assim O que você tem Que investigar É muito mais Quais são as emoções Que estão envolvidas Na tua alimentação O que você está buscando Eu te diria Assim Se você tem Uma terapia E Você é a diretora Da sua terapia Leva isso Para a terapia Fala assim Eu escutei lá na rádio Natal do Marjúlia Falando que eu como As minhas emoções Que eu como Influencia Eu quero falar Sobre isso Faz desse momento Da terapia Um momento Para a tua revolução Porque às vezes A gente vai Para o terapeuta Esperando que ele Vai dizer o que a gente Tem que fazer Que ele vai dizer Como é o que é O jeito certo E a gente esquece Que a gente é o diretor Daquela peça Que o terapeuta É o nosso acompanhante É ele que vai Nos ajudar a dizer A olhar no espelho Da vida E não é ele Que vai dirigir A peça da nossa vida Então eu diria assim Assenhore-se mais Das suas escolhas Preste atenção No que você está escolhendo Tanto quanto Você vai comer Quanto o que você vai falar Lá no momento Da sua terapia Ô Márcia Terapia não emagrece Com toda certeza Isso pode ficar sossegada Porque a terapia Não emagrece Que emagrece É reeducação alimentar Atividade física E outras coisas Mas uma pergunta Que normalmente A gente faz Márcia O que você está querendo Que vazio Você está querendo preencher Com a comida Tem alguma coisa vazia Que você quer preencher É uma boa pergunta É um bom tema Para você discutir lá Com a sua terapia Mas o seu terapeuta Não sabe Ele não adivinha Não tem bola de cristal Se você não conversar Se você não falar Ele não vai saber Tá bom? Um abraço para você Márcia de Olaria E a Zoraia Zoraia Lá de Anchieta Diz que ela já teve Baixa autoestima A estima dela já esteve Lá embaixo Esteve com depressão Mas que foi Fez um tratamento Com César Saíd E ficou Muito Foi muito bom Ajudou ela muito E ela agradece aqui Pela indicação do César Zoraia Nós agradecemos O seu depoimento O César é um amigo Fantástico Uma pessoa maravilhosa Sem dúvida Gosto muito do César Costumo brincar Que ele é meu filho Como se fosse meu filho Eu tenho uma porção De filhos aqui Tem a Júlia Tem o César Uma porção de filhos Que a gente considera Como filho E o César realmente Uma pessoa fantástica Uma pena que ele parou De vir aqui Mas a gente vai insistir Para ele voltar Eu sei que ele anda Muito ocupado Muito trabalho Mas de qualquer maneira A gente vai cobrar A presença dele aqui de volta Muito bom A lembrança dele Uma pessoa muito especial Muito especial Com toda a certeza A Maria Agora é a Maria Era a Márcia Agora é a Maria de Olaria Ela disse que tem Ela fez um texto grande Eu vou resumir aqui Que ela tem uma série De dificuldades Só ela é espírita Na família Bem-vindo ao barco Maria comigo também Só eu espírita Toda a minha família É da Igreja Batista Então Bem-vindo ao barco E ninguém aceita A religião dela Ninguém Gosta nem de falar com ela Mas quando tem um problema Ela é que vai ser convocada A resolver Ela ora Pede Mas sofre muito com isso O que posso fazer Para melhorar Esse sentimento De sofrer Por não ser entendida Dentro da própria família Maria Primeiro eu te diria assim Se todo mundo Te procura Na hora que O calo aperta Eu te diria Que bom Né E se eu pudesse O que você pode fazer O melhor que a gente pode fazer É A gente ensina muito mais Pelo exemplo Do que pelo Do que falar Por exemplo A gente não Então é muito mais fácil A gente Convencer Vamos botar Muitas aspas Alguém Sobre que a doutrina espírita É uma Boa forma De se comunicar Com Deus Se nós somos Pessoas harmônicas Se nós toleramos Se nós compreendemos Se nós aceitamos Um pouco mais As situações Do que se a gente Ficar dizendo Olha a doutrina espírita É muito boa Eu acho que você tinha Que ir lá no meu centro E se você está passando Por isso aí Vai ter que tomar um passe Não é assim que a gente Convence as pessoas Eu consigo muito compreender Que a gente deseja muito Ser amado Ser aceito O Valdir que vem De uma família De pessoas Não da mesma religião Deve ter vivido Isso muito Mas o quanto É importante Que você esteja Certas das suas escolhas Dentro do seu coração E consiga Exercitar Esse grande ensinamento Que Jesus veio trazer Para nós Que é amar as pessoas Incondicionalmente Então talvez Você esteja vivendo A grande oportunidade De amar a sua família Apesar dessa grande dor Que é Não se sentir aceita Dentro do que for possível Dentro da convivência Tornar a convivência O mais harmônica possível Acho que esse exercício Vai conseguir te ajudar A você fluir melhor E não precisar ficar Dando tantas justificativas Do porquê que você vai no centro Por que você faz Essas escolhas Talvez A grande percepção Seja o seu exemplo Seja a melhor fala Quanto você pode viver Isso E o exemplo Ele não é da boca para fora É a vivência interna De compreender Que essas pessoas Não te aceitam E talvez Você reagindo Você também não as aceite Como é que seria Começar por você O exercício de aceitação De aceitar essas condições Talvez Você mudar um pouquinho O olhar Vai fazer uma grande alteração Se você puder começar Por você A dar aquilo Que você mais deseja receber Se você conseguir dar a eles Aquilo que você mais consegue Gostaria de receber deles Talvez seja uma mudança Grande Que vai acontecer Eu acho que é um exercício Que você poderia experimentar Maria Quando eu estava lendo Seu texto aqui Depois a Júlia falando Eu me lembrei de Jesus Claro Guardado As devidas proporções Naturalmente Mas Também ninguém o compreendeu Nós não o compreendemos E muita gente Ainda não compreende Hoje Então Eu querer ser compreendido Maria Respeitando É claro A sua dor A sua dificuldade Eu ou Júlia Queremos ser compreendido Exatamente É muito difícil Não vamos ser Por enquanto Mas é importante É que compreendamos Ser compreendido É um outro processo Isso depende do outro Mas que eu compreenda Sim Isso é fundamental É muito natural A gente tentar Se afastar Daquelas pessoas Que nos rechaçam De alguma forma Mas se isso está No seu seio familiar Talvez o convite Seja outro Seja o convite De começar por você A transformação Que você quer Que aconteça lá dentro Então comece Comece a aceitá-los Não te aceitando Talvez isso transforme Em algo Com certeza A Shirley lá De Pia Betá Ela disse o que Gostaria de perguntar A Júlia Por que depois De uma grande perda Passado Todo o sofrimento A gente sente Uma enorme vontade De viver pelos dois Pela pessoa Que se foi Também E pela gente Por que Que isso acontece Segundo ela Eu não sei Se acontece Né Shirley Aconteceu com você Né E por que Por que Que aconteceu Com ela Se for o caso Sim E eu te diria Assim até Shirley Se isso não te Causa sofrimento Né É Eu não vejo Isso como um problema O que Que eu estou Imaginando na minha cabeça Né Estou imaginando Que você faz assim Aí eu vou visitar Tal lugar Que eu imaginaria Que a pessoa Que estava comigo Seja minha mãe Meu marido Ou meu filho Que morreu Ou alguém Da minha relação E eu Poxa que bom Né Que eu estou podendo Vir aqui A pessoa gostaria Mas isso te traz Uma alegria Não te traz Uma infelicidade Né Eu acho que essa É a grande diferença Como o Valdini falou Talvez seja assim Para você Isso não significa Que é uma regra Que seja assim Para todas as pessoas Mas se isso te faz bem Né Se você se sente feliz Em poder concretizar um sonho Vamos dizer Vou fantasiar Aqui na cabeça Porque aqui a gente A gente responde Para várias pessoas Às vezes a gente acha Que está respondendo Para um Está respondendo Para outro Vamos imaginar aqui Né Que você Perdeu o seu marido Que vocês tinham Um sonho De conhecer Portugal E aí você vai Juntando dinheiro 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 E vai para Portugal E se sente muito feliz De estar realizando Esse sonho Isso é um contentamento Isso é uma alegria Né Você conversa internamente Com essa pessoa E diz Olha Estou aqui realizando O nosso sonho Olha que coisa boa Olha que lugares bonitos Eu não entendo Que isso seja ruim Agora Se você vai Para Portugal E fica chorando O tempo todo Porque você queria Que aquela pessoa Estivesse com você Aí já é um outro lugar Que aí eu já não Acho tão bacana Porque não é um lugar Da alegria Do contentamento É um lugar Que só tem lugar Para sofrimento Então assim A gente não precisa Eu acho que a grande temática Da nossa conversa de hoje É excluir as vivências Que a gente teve Ou a falta Que a gente sente Da pessoa Ou a tristeza Que a gente sente Mas como transformar isso Em lembrar das coisas boas E ficar feliz com isso Perfeito Fechamos aqui então O nosso programa O nosso tempo acabou Agradecendo muito Agradecendo muito A todos vocês Que estiveram conosco A Júlia mais uma vez aqui O Fafê hoje na técnica Obrigado Substituiu o Michel Ele na técnica Hoje a Leila lá no telefone Obrigado Leila E muito obrigado A todos vocês Por estarem conosco O Caio Ah sim O Caio Ele fica escondidinho Eu não vejo O Caio também ali Obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você